A dengue é uma preocupação que deve ser de todos, principalmente do poder público, porque é ele que a faz os atendimentos médicos aí quando alguém apresenta os sintomas. Nós conversamos com o chefe da sessão de vigilância sanitária e ele falou sobre as medidas que a população deve ter para prevenir a procriação do mosquito da dengue. É uma satisfação estar aqui, trazendo um pouco de informação e também mostrar o nosso trabalho, o que tem sido feito pela vigilância ambiental no município. Já temos casos de dengue, já está sendo tratado, já estão sendo feitos os procedimentos que se faz para aplicação de todas as medidas, segundo o Ministério da Saúde. O que é feito? É feito, por isso que a gente, faço aqui até um apelo para que você que esteja assistindo, abra sua porta, abra sua casa para os agentes de endemias, que é aqueles que olham o seu quintal, que te dão orientação sobre os criadouros. A gente tem tido muita dificuldade de achar as pessoas em casa. Então, uso esse espaço também para estar reforçando esse pedido a você, munícipe, que abra sua casa, abra suas portas para os agentes de combate a endemias. Isso é o que a prefeitura, o município, faz constantemente, faz diariamente. Essas são as nossas ações. Temos também, inclusive nesse exato momento, agora pela manhã, uma equipe já estava fazendo um procedimento que é chamado bloqueio, onde se tem um caso positivo de dengue, a gente faz uma investigação naquela região e aplica um veneno, um inseticida específico para isso. Esse inseticida não é específico para muriçoca, para pernilongo, para mosca, para essas outras coisas que a gente tem diariamente também, recebido muitas reclamações que as casas estão cheias, mas podemos falar sobre isso em outro momento. Nós não temos autorização e nem temos esse veneno a cargo do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Saúde para estar combatendo pernilongos, baratas, essas coisas nas residências. Nós temos esse veneno que a gente usa no bloqueio, que já é um processo depois da notificação que o paciente foi no hospital e foi notificado, é que a gente faz esse procedimento na região para eliminar. E também posso citar que já está saindo do forno para agora, no final do mês, um plano de trabalho específico, uma ação de prevenção da dengue, um dia chamado dia D, que a gente vai estar chamando a atenção de toda a sociedade altaquariense, para estar cuidando, eliminando os focos, virando garrafas de boca para baixo, pneus, não deixando a água parada em nenhum local. E a gente pode até, daqui a pouco, estar falando mais sobre esse projeto. Vai ser um dia com bastante ações, a gente vai logo, a semana que vem, a gente já vai estar colocando faixas na cidade. Então, a gestão vai estar fazendo isso também. Além desse trabalho, que não é esporádico, e sim cotidiano, diariamente, que o agente de combate endemias faz na sua casa, tá? Por isso que eu reforço pela terceira vez esse pedido, abra suas portas para o agente de endemias, deixa ele olhar a sua casa, deixa ele te orientar, porque esse trabalho é feito constantemente e não para. São 365 dias por ano, né? E essas campanhas, que é o Alga Mais, mas a gestão faz isso constantemente. A vigilância sanitária possui alguma investigação para perceber ou identificar os pacientes que têm os sintomas de dengue e não de covid-19? Não é cargo da vigilância sanitária. Isso também existe, a vigilância epidemiológica, que é onde, através da notificação que o paciente passa no médico, quem avalia sinais e sintomas é o médico, e em cima desses sinais e sintomas avaliados pelo médico, e de uma notificação é que a gente trata, mas especificamente os sintomas não é avaliado por nenhuma das vigilâncias, e sim pelo médico.